Por que a bomba de extração de condensado é mantida em profundidade abaixo do poço quente na usina? Isso aí é o que a gente mostrou lá na figura, se puder até voltar lá, talvez, não sei. Por que a bomba de extração de condensado é mantida em profundidade abaixo do poço quente? Dá para você ver aí o desenho? Dá sim. Tá. As bombas são essas duas em azul aqui, tá? Elas têm que ficar essa profundidade. Por quê? A hora que a gente condensa o vapor aqui, ele está saturado a 50 graus, nesse exemplo que nós demos. Acontece que qualquer queda de... O líquido, qualquer queda de pressão, ele vai re-evaporar, porque ele está na temperatura e pressão de saturação. Então, eu preciso ter uma coluna de líquido, aumentar uma pressão ligeiramente só do líquido, porque assim, na sucção da bomba, eu venço as perdas de carga da sucção, e não evaporo e não deixo que as bombas cavitem. Se a bomba cavitar, eu tenho grandes problemas de circulação do condensado. É por isso que a gente precisa botar o condensador um pouco mais alto e a bomba tem que ficar no ponto mais baixo. Isso. E o poço quente, chamado poço quente, acho que você mencionou na outra vez, né? Essa parte superior... O poço quente é o poço quente, é aquele domo, como se fosse um cilindro aqui, né? Que a gente tem aqui embaixo do condensador, né? Que ele serve de acúmulo como um pulmão de condensado para evitar até que a bomba cavite. E eu tenho um controle de nível aqui também, interligado com as válvulas de saída das bombas, para eu poder monitorar e controlar direitinho em função da capacidade da turbina. Maravilha! Maravilha!